Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. O Cardeal Roberto Sara foi reconduzido pelo Papa Francisco como prefeito da Congregação para o Culto Divino e Disciplina dos Sacramentos. Ficamos muito felizes com esta notícia, pois temos um grande apreço com o prezado Cardeal. Ele completou estes dias 75 anos, todos ficaram apreensivos com uma suposta carta e pedido de demissão dele, mas vemos que o Papa o quer ao seu lado, como prefeito da Congregação para o Culto Divino. Graças a Deus que nós podemos contar mais tempo com este Cardeal Olosco. Aliás, mesmo se ele renunciasse, com certeza poderíamos contá-lo em suas orações. Cardeal Sara tem muitos livros belos. Aqui eu deixo uma dica de um deles ótimo para todos vocês, que mostra até um pouco da vida dele, Deus ou nada. É um livro até que barato e você consegue encontrar fácil em lojas católicas e tudo mais. Lá ele conta sobre a sua vida, sobre a importância da oração e como os dias atuais andam, digamos que correndo. Cardeal Sara, ele é um ótimo Cardeal, assim como muitos Cardeais nós temos e vemos nele uma proximidade grande com a Santa Missa Tridentina, com a tradição da igreja e também com a luta pela vida. A luta que deve ser incessante para todos os nossos católicos, em tempos em que aborto tenta ser normatizado por muitas ondas, seitas e etc. Fontes confiáveis afirmam à agência, em média, que conforme o costume nas tomadas da decisão da Santa Sé, o Cardeal recebeu uma carta oficial assinada pela mão do Papa Francisco, confirmando que continuaria à frente da congregação para o culto divino. Então, até que o Papa surgira de outra forma, o conduzir, ele estará na congregação para o culto divino e disciplina dos sacramentos. Rezemos pelo Papa, rezemos pelo Cardeal Sara, por todo o clero, que nesses tempos difíceis precisam muito de nossas orações e nos atentemos também às fake news por aí, falsas profecias que tem de monte, muita gente vindo xingar, ofender o clero, o papo, por algumas decisões, criar teorias, nos atentemos com isso. Isso aí não faz parte de católicos, mas sim de cientistas, pessoas que só querem causar, fazer alarde e etc. Deus abençoe a todos. Maria sempre. Amém. Amém.